Atenção! Chegou a melhor ação de liquida do sul do Brasil. Descontos de 20, 30 e até 50%. São seis dias com ofertas imbatíveis. E pagamento facilitado no cartão Quero Quero. Você não pode perder essa chance. Corra para a liquidação da virada Quero Quero. A sexta-feira foi de muita fila para quem quis fazer uma fezinha na Mega Sena acumulada. O sorteio realizado no último dia 4 de janeiro acumulou e a estimativa é que o prêmio que será sorteado nesse sábado chegue a 4 milhões e meio de reais. Nem o sol e o calor foram o suficiente para impedir que os apostadores ficassem na fila em frente à única casa lotérica da cidade. Dar um joguinho e depois pagar uma quantia também. Vai que no finalzinho ganha alguma coisa? Só um joguinho. Só um jogo. Só um joguinho. Então vai. Também é jogo ou pagar umas quantinhas hoje? É, pagamos umas contas. E encarando sozinho? Ah, encarando só. E a fila tá grande. Tá grande. E a outra aqui para provocar na frente da sorveteria. Ah, bem certinho. Tá certo. Também? Continho para pagar? É, pagando as contas aí. Pagando em dia. Pagando em dia. Carando uma fila com sol no final de tarde. Pagando uma continha ou fazendo um joguinho? Pagando conta, é claro, né? Pagando conta. Pagando. Pagando. Música Música Legenda Adriana Zanotto